Olá, florzinhas! Gente, eu tô falando meio baixo, tô meio ruca, porque tá cedo ainda. E bom dia, boa tarde, boa noite! Tô começando mais um vlog. E o vlog de hoje é porque minha amiga vai casar. Almoço, tá ali atrás. Dá oi, irmão, pro vlog. Olá, bom dia! Tá meio dormindo ainda, gente. Tô. E minha amiga vai casar e eu estou indo viajar. Estou indo para o norte de Portugal, estou indo para Braga. E vou mostrar tudo pra vocês, aquele que eu puder, vou tentar. Não sei se esse vlog vai ficar grande, se ele ficar grande, eu divido em dois. Então, bora lá comigo começar esse vlog esse dia. Ai, gente, agora eu vim comer, comer café, um pequeno almoço. Com um pãozinho, com um chazinho. Pra começar esse dia. Não, tô falando baixinho aqui, tem muita gente aqui dentro, né? Pra, tipo, tomar café, gente. Depois de quatro horas de viagem, chegamos no hotel. Ainda não sei qual hotel que eu estou. Depois eu falo com vocês. Tô morta, tô cansada. Eu tô sentindo a blogueirinha. Eu cheguei aqui no quarto pra mostrar pra vocês como que é esse do pequeno. Vai ficar aí mais uma pessoa, mas parece ser confortável. O encontro da mulherada. Dá oi, mulherada brasileira. Dá oi. Dá oi, todo mundo, todo mundo. Pro vlog. Tá aqui só brasileira. Agora é hora de almoçar, né? E a galera tá toda ali escolhendo o prato. Também vou escolher o meu. Vou mostrar pra vocês. Boa tarde. Boa tarde, eu quero bacanhão. Quero bacanhão que eu vim falar. Aqui, do nada, no shopping, né? Se organizando o casamento. E olha o que eu vejo. Olha esse mundo de maquiagem da Annyx. Apaixonada. Pré-casamento continua. Nós estamos aqui na cidade de Braga, caminhando um pouquinho. Viemos comer alguma coisa. Os convidados estão aqui. Ainda nós estamos no pré-casamento. Esse vídeo que você tá vendo é o quase casamento da amiga. Bom dia, bom dia. Cara da pessoa. Gente, o vlog tá sendo assim bem picado. Porque tá sendo tudo muito corrido. Esse pré-casamento. E agora a gente tá indo tomar. É, tá fazendo um frio aqui no bolso. Vou levar vocês com a gente. Daqui a pouco começa a correria de arrumar. Tudo bom. Porque já não é que tem um dia. E meio dia e meio, eu acho. E a gente tem que começar a arrumar. Já são 7h e 40h da manhã. Gente, já arrumei a mãe da noiva, já fiz a maquiagem dela. E agora eu vou começar a me arrumar. Vou deixar já o olho pronto e vou fazer um pouquinho com vocês. Vou tentar mostrar o máximo que eu puder pra vocês. Cabelo já tá aqui lavadinho. Depois, só fazer o pentear. Então, partiu? I'm back. Woohoo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Gente, então o grande dia já está rolando. E foi uma correria. Tentei mostrar pra vocês a maquiagem. E não deu pra mostrar. E tá tudo assim, muito corrido. O casamento já acabou. E tem uma vista fantástica esse lugar. Olha só pra vocês aí. Vocês vão ver uns takes aí do casamento. Depois eu mostro o look pra vocês. E agora nós vamos pra festa. Tchau, tchau.